Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje aqui na nossa aula de IACC a gente vai aprender a fazer perspectiva isométrica. Para quem não sabe, perspectiva isométrica é você desenhar um objeto tridimensional num plano cartesiano. Então quando a gente fala em perspectiva isométrica é porque todos os lados têm a mesma projeção, a mesma noção de profundidade. Então o AutoCAD permite a gente desenhar essas peças. Para você desenhar no AutoCAD, pode ver que o meu cursor está um pouco diferente, está vendo? Ele está com uma cruz verde e vermelho. Para você mudar isso, você vem aqui embaixo e habilita a opção isométrica e draft. Eu vou desabilitar, ficou da forma normal que a gente conhece. Se eu clicar aqui, ele está apto para desenhar em perspectiva. Se caso no seu AutoCAD não apareça aqui, vem até aqui, no botão customization, clica e aqui tem a opção para você desenhar em perspectiva. Se você estiver usando um AutoCAD muito antigo, como por exemplo esse aqui, que é o 2007, que não tem o botão aqui, você faz o seguinte, você digita o snap, vem aqui na aba snap and grid. Aí aqui você coloca isométrico. Está vendo? O retangular é o cursor normal. Se eu digitar aqui o snap e vir aqui em snap e colocar isométrico, ele fica para o cursor de perspectiva. Isométrico. Voltando aqui no AutoCAD de 2020, como é que funciona para você desenhar em perspectiva? É simples, você habilita e tem que deixar o F8 ligado, o orto. E para você mudar de lado, cada lado do cursor ele desenha um lado. Em perspectiva, a gente tem três lados. A gente tem um lado que a gente chama de top, que é o lado de cima, o frontal que a gente chama de esquerdo e o direito, que é a peça do lado direito. Então aqui eu vou desenhar um cubo de 100%. Então eu vou desenhar aqui a line, vou clicar. Com o F8 ligado, ele só permite eu desenhar conforme está o cursor. Para cá ou para o lado. Então eu quero desenhar o lado direito, então eu aperto F5. Está vendo que o cursor muda? Então eu vou digitar aqui 100, subo aqui 100, jogo para cá 100 e desço e clico aqui. Ah, pessoal, agora eu quero desenhar do lado esquerdo. Aperto F5. Quando você aperta F5, na barra de comando ele mostra o tipo que está. Isoplane Right, Isoplane Left, Isoplane Top, que é em cima. Então eu vou deixar no Isoplane Left. Eu clico aqui e continuo 100, 100, clico aqui para fechar. E agora para desenhar a parte de cima, eu clico aqui, aperto F5, Isoplane Top, 100 e para fechar 100. Então essa é a forma. Pode ver que eu tenho algumas peças desenhadas aqui, que são desses exemplos, tá? Desse exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu coloquei esse exercício na aba de arquivos, lá em geral no Teams, para vocês treinarem, tá? Então vamos começar a fazer primeiro essa escada aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui do lado, tá bom? E vamos ver como é que ele faz a escada, tá? Então pode ver que algumas peças são circulares, né? Então para desenhar a escada, ó. Aí vem a dica. Para você desenhar em perspectiva, você sempre desenha do lado mais fácil. O que é o lado mais fácil? É aquele lado aqui, de uma só vez, você consegue desenhar toda a geometria. Então, analisando aqui a escada, qual que é o lado mais fácil de desenhar? É o lado direito, né? Então eu vou colocar o meu cursor, aperto F5, para ficar do lado direito. Então vamos lá. Line. Aí eu começo com a base 30, né? Subo 30. Deixa eu dar um zoom, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aí eu venho para cá, ó. Volto no card aqui, ó. 10, o degrau. E eu desço aqui com 10, tá? 10. Aí eu venho para cá, 10. Tá vendo, ó? Vou formando aqui a escada. 10. Tá certo? Agora eu quero desenhar o lado esquerdo. Aperto F5. Ó. Line. Vamos lá. 15, né? 15. Ó. 15. Tá vendo? Você vai desenhando a largura do degrau. 15. 15. Sempre para o lado esquerdo, né? 15. Certo? Agora o que eu vou fazer? Vou apertar F5 e vou desenhar o lado aqui, ó. Então, Line. Agora nem preciso clicar, né? É só... Nem digitar. É só clicar nos pontos para terminar. Tá? F5, ó. Jogo para baixo. 10. Aí para emendar aqui, ó. Aperto F5 de novo. Pronto. A escada está feita. Tá? Agora vamos fazer esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é um pouco mais complicado, né? Por quê? Porque ele já tem alguns desníveis, algumas reentrâncias, né? Então, vamos fazer o lado mais fácil. Posso fazer o L primeiro e depois fazer essa parte aqui, ó. Tá? Esse T invertido. Vamos fazer o L primeiro. Então, vamos lá. Line. Ó. A base do L tem 30, né? 30. Subo. Altura. 10 mais 20, 30. Então, 30. Venho para cá. Quando tem a largura? Eu vejo aqui a cota. 10, né? 10. Desço. Quando que tem aqui em cima? 20, né? 20. Eu venho para cá. Ó. Se eu pegar aqui, ó. 30 menos a base 10, eu vou ter que ver aqui que essa base de baixo é 20. Então, aqui tem 20, ó. 20. E aqui eu fecho. Tá? Agora vamos fazer o T invertido. Mudo. F5. Mais uma vez. Line. Base. 40. Subo. 10. A base aqui tem 10. Então, 10. Subo. Quanto? 5. 5. Venho com 20, né? Desço 5. E se você desenha... Aí aqui... Desculpa. Você vem aqui... Peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, daqui é 20. Desce 5. E aqui é o e-mail. Tá? Beleza. Agora vamos fazer essa base aqui, ó. Então, tá fácil também. F5, ó. Pego daqui. Tem quanto? Tem... Essa base tem 10. 10. Sobe 5. Fecha aqui. Vem pra cá. Lembra que tem que estar o F3 ligado, tá? O snap. 10. Aí pra fechar aqui, ó. Só clico direto. Tá? Agora aqui eu vou desenhar a base aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tem 20, né? 20. Já puxo uma linha daqui até aqui. Direto. Certo? Agora eu vou desenhar aqui a parte de cima. Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Então, F5 aqui. Vamos lá. Daqui, ó. 10. Desço quanto? Desço 10 também. Venho pra cá, 20. Subo 10. Venho pra direita com 10. E desço com 20, ó. Nem precisa digitar, ó. Só clica aqui. Já encaixa certinho. E agora pra terminar a parte de cima aqui, ó. Topo, topo, né? Line, ó. 10. Aí aperto F5 aqui, ó. Também mudo pra cá. Aí pra cá, ó. Um quadrado, né? 10. 10. E fecho aqui. Aí pra descer, aperto F5. Line. Ó, desço 10. F5 mudo. Clico aqui. E pra finalizar, eu pego essa linha lá. E não, pra desenhar o fundo, ó. Ó. Vem até aqui, ó. Prontinho. A peça tá desenhada. Tá? Certo? Essa peça aqui eu vou pular. Porque ela tem algumas particularidades que está faltando cota, tá? Ela é um pouquinho complicada de deduzir. Tá bom? Vamos fazer agora essa de baixo aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o lado mais fácil pra desenhar essa peça? Vou fazer essa parte direita aqui dela, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui embaixo. Ó. 70, né? 70. Subo. F5, né? Quanto que tem a altura? 22. Quanto que tem aqui a base? Daqui até aqui, ó. É simétrica a peça, né? 15, né? Se você pegar aqui, ó. 70 menos 15. É 55. Daqui pra cá, 55 menos 40, né? Que é 10, 20, 10, 15. Então, aqui tem 15. Então, aqui 15. Vamos subir. 25. A base lá em cima. 10. Desce. 25. O meio, o centro. Tem 20. 20. Subo de novo. 25. 10. Desço. 25. Venho pra cá. 15. E fecho. O lado. Tá? Agora, vamos desenhar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. F5. Line. Pego 35. Né? Desço. Quanto que tem de altura? 22. 22. Aí, aqui, ó. É simétrico, ó. Tá vendo? 12,5 mais 10. Mais 12,5 dá. 12,5 mais 12,5 dá quanto? Dá 24. 24 mais 10,35. Então, aqui, ó. Tem 12,5. Aí, eu subo ali, ó. Com 6. Aí, eu venho com 10. Aí, eu desço com 6. E aqui, eu fecho com 12,5. Certo? Agora, vamos fazer uma linha daqui, ó. Até aqui, 35. E aqui, eu fecho. Tá? Beleza. Agora, vamos fazer a parte de cima aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Line. 25. Né? Quanto que tem aqui, ó. A largura? 5. Então, aqui, tem 5. Desço quanto? Desço 13, ó. 13. Aí, eu venho pro lado quando tem um vão aqui, ó. 25. Então, 25. Aí, eu subo, ó. Quando tem 13. E aqui, eu fecho. Tá? Beleza. Agora, aqui, ó. É um retângulo, ó. Aqui, tem 5, né? 5. Aperto F5 aqui e fecho. Mesma coisa aqui, ó. 10. Por 5. Por 10. Tá? Ó. F5. Já vou descer aqui, ó. Vou descer com 13. Tá? Fecho aqui. E aqui, ó. Eu clico F5 e passo uma linha até aqui e dou o trim. Tá? Certo? Vou fazer, repetir o mesmo procedimento pra cá. Então, vamos lá. Line. Clico aqui, ó. 5. Aperto F5. 10. Aí, eu fecho aqui. Certo? Aí, eu vou descer aqui, ó. Line. F5. Vou descer 13, né? 13. Aí, eu venho aqui, ó. Aperto F5. Quanto? 25, né? 25. Aí, eu subo. 13. F5 pra trás. 10, né? 10. Pra cá, 5. Pra cá, 10. E aqui, eu fecho. Certo? Depois, clico aqui. Jogo pra baixo, ó. F5. Quanto? 13. 13. Fecho essa linha aqui. Aí, aqui embaixo, ó. Clico. Desço. Quanto que tem a base? 25, né? 25. Certo? Ó, 25. Puxo essa linha pra cá. E corto. Aí, aqui, ó. Vou emendar essa linha. Essa linha. E essa linha. Line, ó. Pego daqui. Até aqui. E eu corto aqui, né? Eu não vejo esse lado. Tá? Agora, daqui. Line. Eu venho até aqui. Corto aqui. Deleto aqui. E, por fim, eu pego o line aqui, ó. Passo até aqui. E corto. O trinho. Pronto. Ó. A peça tá feita. Tá? Tem essa churinha, mas eu nem vou fazer. Tá bom? Agora, ó. Vamos fazer uma peça circular. Que eu vou ensinar pra vocês a fazer o círculo. Tá? Seria com compasso. Como é que você faz o círculo em isométrico? Você vai digitar EL. Tá? EL. Enter. Aí, aqui, ó. Tem a opção de isocírculo. Tá vendo? Você clica aqui no isocírculo. Clica. E aí, você escolhe. Aperta F5 pra você escolher o lado que você quer desenhar. Ah, eu quero desenhar aqui, ó. Então, é só digitar o raio. Por exemplo, 5. Ele faz, tá? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer essa peça aqui, ó. Tá? Tem que prestar um pouco de atenção nessa peça. Então, essa peça tá falando o seguinte, ó. Ela tem um quadrado aqui de 30 por 14, né? Só que aqui em cima é um pouquinho maior, tá? Ó. A base dele aqui, embaixo, a base é 14. Mas aqui em cima, a base não é 14. Por quê? Se você pegar aqui, ó. 14 mais 16, é 30, né? Pegando daqui, ó. 30. Só que, ó. Essa parte aqui de cima, ó. Quanto que tem aqui, ó? Ó. Quanto que tem aqui, ó? Cadê, cadê? Aqui, ó. 16, né? Ó. 16. 16 mais... Ó, 16. Que é daqui até aqui, beleza. Só que, ó. Você pode ver que aqui ele avança um pouquinho, tá? Então, aqui, ó. Quanto que vai ter, ó? Ó. Ó, a parte interna, ela tem 15. Tá vendo aqui, ó? Ela tem 15, ó. Tá? Então, essa parte aqui, ó. Ela tem 15, ó. Daqui até aqui, ela tem 15. Tá? Ela não tem 14. Tá? 15 mais 15, dá 30. Tá? Então, vamos lá. Vou começar a desenhar aqui, ó. Vou fazer só esse, tá? F5, ó. Vou começar daqui, ó. 30. Tá? Ó. Fazer a base primeiro. É aqui embaixo, F5. 14. Tá? Quanto que tem de altura, ó? Ó. Só prestar atenção, ó. Do centro do círculo, 10 mais 17, dá 27. Certo? 27, tá? Então, é 27. Do centro do círculo até a base, tá? Olha só. Do outro lado. Do centro do círculo, 18, até aqui o degrau, dá 18. Então, se eu pegar 27 menos 18, eu vou ter a altura aqui do degrau, que vai ser 9, né? 27 menos 18 dá 9. Então, eu sei aqui, ó. Que essa parte aqui, ó. Ela tem... 9, tá? 9. Então, vamos lá. Desenho aqui. 30. Que eu fecho, tá? Aqui em cima tem 15, né? Como eu já falei. 15 aqui. E 15 aqui. Ele passa um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou fechar. Beleza. Agora, eu vou subir essa base aqui, ó. 18. Então, line. F5, 18, tá? Aí, aqui, ó. No 18, começa um círculo, né? Meia lua, tá? Então, eu vou fazer um círculo aqui. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa largura. Tá vendo aqui, ó? Quem tá falando que tem... 15, né? Não, na verdade, tem 16, né? Tem 16, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou desenhar aqui com 16, tá bom? 16. E aqui no meio dessa linha, verifica se eu digitar o OS. Ver se o midpoint tá habilitado, tá? E eu vou desenhar um círculo aqui, ó. No meio. Então, a gente tá EL. E diz o círculo. E vou pegar aqui no meio. Tá vendo? E aí, eu puxo e digito o raio. Que vai dar exatamente o 8, né? Clico aqui. Dou o trim. Já corto esse lado, tá? Pega essa linha e deleto. Tá? Ó. Beleza? Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse cara e esse cara aqui, ó. E vou copiar pro lado pra ter a largura. Essa largura aqui, ó. Veja só. A base é 30. 30 menos 16 dá 14. Então, a soma dessas duas peças aqui, laterais, dão 14. Como são duas que são iguais, dividido por 2. Então, 7. Cada uma tem 7. Então, eu vou pegar aqui, ó. Copiar. Aperta F5, né? Vou digitar 7. Tá? 7. Aí, daqui, ó. Eu pego de novo, ó. Já copio 16, né? Que é o vão. 16. E pra finalizar, mais 7. Tá? Aqui, ó. Certo? Encaixou certinho. Ó. A altura é 8. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó. Vou copiar 8 pra cima, tá? Ó. 8. Aí, eu já corto aqui o que não me interessa, tá? Aqui. 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 E aqui. E aqui. Certo? Ó. Aí, aqui, ó. Eu já puxo essa linha, ó. Dizendo que tem 16, tá vendo? Daqui pra cá, ó. Então, Line. Já puxo 16 aqui, tá? Ó. Olha que interessante. Aí, aqui, eu já subo, ó. E já emendo com esse lado aqui, ó. Tá? Ó. Tá bom? Aí, o que eu faço? Vou fazer essa extremidade aqui, ó. Aperto F5, ó. Line. Aí, eu vou pegar aqui, ó. O quadrante, ó. Pego o quadrante do círculo. Venho. Até outro quadrante. Aí, eu corto esse pedacinho aqui, ó. Deleto. Tá? Faço a mesma coisa aqui, ó. Line. Procuro o quadrante aqui, ó. Puxo. Até outro quadrante. Tá? Corto esse pedacinho. E aqui, eu deleto. Tá? Ó. Já posso puxar essa linha até aqui. Que é o fundo, né? Trim. Beleza. Ó. Aqui, eu posso pegar essa linha, ó. E estender ela até aqui, né? Certo? E aqui, ó. Ele tá falando o seguinte, ó. Do final do meio círculo pra baixo, né? Essa linha reta, eu tenho 10. Então, eu vou pegar aqui, ó. Line. Puxar 10 pra baixo. Tá? 10. Aí, é só fazer uma linha daqui até aqui, ó. Tá? Então, eu pego o Line. Pego daqui até aqui. Não tem problema, tá? Clica aqui, ó. Pronto. Certo? Agora, o que tá faltando? Fazer só os círculos, né? Internos. Tá? Então, eu mudo a face. EL. Procuro o centro, ó. Tá vendo aqui? Ele apareceu aqui, ó. EL. Antes, eu digito isocírculo. Clico aqui. Vem aqui, ó. Procuro o centro, né? Eu digito, ó. Quanto que vai ter esse... O raio. Diâmetro é 8. Raio é metade. Então, 4. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. EL. Isocírculo. Procuro o centro. Digito 4. E voilá. A peça tá feita. Tá? Então, eu fiz essas 4 aqui. Vocês tentam fazer essas outras duas, tá? Tentam fazer essas também. Tá bom? Então, é isso. Não esquece de salvar o arquivo, né? Então, eu vou salvar na nossa pasta. Vou salvar como aula... Aula 13, né? Na verdade, a aula 13... É, a aula 12, né? A aula 12 foi a... Perspectivas. Tá? E aí, vocês tentam fazer. Qualquer coisa, vocês procuram a gente. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um abraço e bons estudos. E aí, vocês tentam fazer. Obrigado.